Olha, um projeto vai promover oficinas gratuitas de atletismo, ginástica rítmica e festival esportivo em escolas aqui de Manaus. A iniciativa foi lançada hoje e deve oferecer as aulas de iniciação esportiva, além de noções de sustentabilidade no contraturno escolar a partir deste mês. Sete escolas municipais de Manaus vão ser transformadas em grandes oficinas de esporte, sustentabilidade e cidadania nos próximos meses, por meio do projeto Desvendar Esporte. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, o Instituto Incentivar e a iniciativa privada. Quando o público e o privado estão imbuídos do mesmo objetivo, quer dizer, de como melhorar a vida do cidadão, seja através da prestação do serviço, seja através de todo o serviço público existente, a gente consegue objetivos maiores e melhores. Trazer um projeto que ressalte essa importância do esporte na vida das crianças vai ser importante para que a gente traga um pouco mais de inovação, facilidade no ano que foi tão difícil. As atividades vão ser no contraturno escolar, vão ter aulas de atletismo e ginástica rítmica. Quando o poder público deixa a desejar, não ocupa espaço com boas ações na periferia, nos bairros, o poder paralelo, ele toma conta. Então, um projeto como Desvendar Esportes, ele vem mitigar esse problema. Nós podemos agora levar boas ações, boas iniciativas, para não dar espaço para as ações paralelas. Cerca de 420 alunos com idades entre 10 e 14 anos vão participar do projeto. Além de incentivar o esporte, a ideia é destacar a importância da sustentabilidade. Materiais como garrafas pet, pneus, sacolas plásticas, papelão e roupas vão ser transformados em dardos, trampolins, arcos e outros equipamentos utilizados nas disputas esportivas. Não é só a parte prática, mas também aliado com os conhecimentos que vêm da aprendizagem, a parte social, que eu vi que é também importante, da preservação. Então, eu acho que isso vai ser grandioso para a nossa DDZ.